Oi! Você tem vontade de estudar nos Estados Unidos, mas nem sabe por onde começar? Eu tenho uma dica para você. Comece participando das feiras EducationUSA em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e converse com representantes de mais de 90 universidades norte-americanas que estarão nesses eventos. É um ótimo começo, não é? Inscreva-se! Inscreva-se!